Super Nintendo galera, o que dizer desse console né, maravilhoso, marcou a infância de muita gente aí, muita gente mesmo aí, um console preferido de muita gente né, e pra mim, como o nome do canal já diz, é de um nintendista aí, ele marca muito até hoje né galera. Então é isso aí, decido fazer um vídeo pra vocês aí, mostrando os jogos de desenho né, os baseados em desenhos anos 80 e 90, sempre mostrando aí um trechinho de cada jogo, comentando um pouco ali né galera. Lembrando que usei como regra o seguinte, não vou fazer um top, em relação a preferência, vou mostrar apenas 10 jogos pra vocês aí. E não botei alguns jogos aí, vocês vão sentir falta de alguma coisa aí, por exemplo, Habit Rampage, que é o perna longa ali, tem um jogo também do Papalegos aí, que eu joguei um pouquinho também em Taj Mania, porque eu não conheci na época, conheci em emulação, então ele não vale aqui na minha lista. Botei só os jogos que eu realmente conheci naquela época, iniciozinho ali, meados dos anos 90 galera. Então é isso aí, peço sempre um like de vocês aí, mas esqueçam se não for inscrito, né, e espero que gostem do vídeo aí, deixem nos comentários aí galera, a preferência de vocês aí, né, que vocês gostam também aí, né, e sem mais dolongas aí galera, vamos embora pro vídeo aí agora. Anima Nix, jogo lançado em 1994, é um jogo de plataformas desenvolvido pela Konami, baseado na série animada de TV com o mesmo nome. Então o vilão ali, o cérebro, né, mais uma vez tem um plano para poder conquistar o mundo. Ele decide roubar todo o roteiro de novo filme da Warner Bros, que ainda está em desenvolvimento. Então o senhor da Warner, né, muito preocupado e pede ajuda do irmão Warner para recuperar todas as 24 páginas do roteiro e arrumar todo o plano do cérebro. Então esse é o principal objetivo do jogo aí galera, dependendo se o jogador coletar todos os roteiros ou não, né, o final pode mudar. É um jogo bem difícil, né, com o Insiri, ah, ele estava vindo no final dos anos 90, bem tardio já, não consegui zerar, mas reconheço que é um jogo muito bom, né, né, é difícil também. Tem umas partes bem cabulosas aí que eu garrei antigamente de ter existido o jogo, acabei não zerando ele, né. Mas ainda pretendo zerar sim, assim que possível pretendo zerar esse game aí, né, porque a gente é honra mesmo, hein, galera. Eu quero zerar todos os jogos que eu conheci quando era mais novo aí, galera. Então esse aí é o Iron Manics The Super Nintendo. Pinóquio, jogo lançado em 1996. É um jogo de plataforma quebra-cabeça, né, é desenvolvido pela Virgem Interactive e foi lançado também para o Game Boy e para o Mega Drive em 96 também, né. É um jogo baseado no filme de 1940, com o mesmo nome, né, da empresa Walt Disney. Então o jogo usa intertítulos, né, entre os níveis para transmitir toda a história, na forma de um livro de histórias infantis. Pinóquio sai de casa e deve optar por ir à escola ou ir para a rua. Independente da sua escolha, que está jogando aí, os níveis nunca mudam a ordem não, né. Então ele viaja para o show de marionete, stramboli, vai para uma ilha de prazer e depois para o mar, né, onde sobe os repetos de dentro de um monstro e eles escapam ilesos. O jogo é bem tranquilo, fácil também, né. Tem umas fases ali, tipo aquela fase do navio lá, que está pegando fogo, passagens e tal, você pode se perder um pouco. Mas nada que um pouco de treino ali você não consiga resolver, galera. O jogo é bom, é curto, né, mas é um game que eu conheci aí quando eu comprei na Parecida do Norte em São Paulo, quando eu viajava para lá, quando eu era criança. O jogo marcou uma infância aí, galera, então vou mostrar para vocês aí. Esse é o Pinóquio de Super Nintendo. Timão e Pumba Jungle Games. O jogo lançado em 95 ali, que consiste em 4 minigames, né, onde temos aí o Burpee, que é o primeiro minigame disponível aí, onde jogamos com o Timão, com o Pumba, desculpa. Temos que destruir todos os, alguns insetos que descem e descem das árvores, né, com a contagem ali em cima regressiva ali, ó, onde você acabou, você passou de fase. O ideal é jogar de 2 ali, né, para ver quem passa mais rápido a fase, galera. E o próximo minigame que eu vou jogar para vocês é o Jungle Pinball. É um Pinball aí bem tradicional, né, bem desenhado na forma de Timão e Pumba ali, onde a Coba lança a bola ali, sem fazer pontos ali, à vantagem, né, não deixando que a bola caia num buraco central ali para perder o game. Vou fazer pontos para tirar de 2 também, galera. Tô mostrando mais um game para vocês aí disponível aí, é o Slideshooter. Slideshooter, é onde você controla uma arma ali, né, uma espécie de arma ali, um canhãozinho, onde você tem que tirar todos os animais que passam na triela ali, né, galera. E tem um contagem regressiva também ali, né, para você ver se você vai passar. E o Bento Aquele é bom jogar de 2 também para ver quem ganha aí, você ou seu amigo. E o último game disponível aí, né, é o Rippo Rock. Isso aí, Rippo Rock, galera, esse aí. É um jogo tipo Frogger, né, onde você atravessa com Timão para lá e para cá, pegando todos os insiatos disponíveis ali nas plataformas, né, galera. É um jogo maneiro também, né, e vale a pena jogar até hoje aí, especialmente de 2 pessoas. The Freestone, jogo lançado na 20 classe, né. É um jogo de plataforma que a gente controla o Fred Freestone, né, que deve exigatar o Peebles, Bambam, Barney e a Vilma do malvado clipe Vandercade. Então, uma curiosidade aí, esse game também foi lançado para o Game Boy e para o Mega Drive. E todas as 3 versões, né, apresentam níveis diferentes e inimigos diferentes também, galera. Mas a de Mega Drive Game Boy eu não conheço, não, não posso nem falar nada aqui no momento, mas a de Super Nintendo, sim, conheço bastante. Peguei essa fita do meu primo aí na época, paguei estar parcelado ele na época, ninguém trabalhava aí, né. Cada manhadinha pensei para completar. O jogo marcou muito a minha infância, né. Quando eu peguei, assim, na hora, até não gostei do jogo não, tem que ser sincero. Mas depois fui jogando ali, aprendi a jogabilidade e zerei várias vezes aí. Eu não lembro até hoje, passou a hora de final, né. Bat, Peak, Blue e Ribs. Isso aí, passou a hora de final, mais de 20 anos atrás eu lembro até hoje, galera. Tanto é que o jogo marcou muito para mim aí, né. É um jogo relativamente fácil. O tamanho dele é até grandinho, né. Tem, eu não sei quantas fases, eu não lembro mais aí, mas o jogo vale a pena jogar até hoje, galera. E tem mais dele para a Super Nintendo aí, tem mais uma versão aí, mas eu prefiro essa daí, galera. Então, este é o Freestone de Super Nintendo. Eugbe, jogo do Zechomeia, galera. Lançado em 94, né. É um jogo de plataforma publicado pela Cybersoft. É o game no qual a gente controla o Zechomeia, né. E deve progredir por 5 níveis, né. Que representam a casa Zechomeia e o Yellowstone Park. O objetivo é não deixar o parque se transformar em uma zona de espírito de produtos químicos. Principalmente Zechomeia pode pedir que isso aconteça. O jogador deve navegar por zonas climáticas, nem com ele tundras, pântanos e pastagens, né. Para recuperar sítios de piquenique e coletar 100 relógios que permite o jogador recuperar uma vida extra. E inimigos dos jogos incluem como morcegos, gambás, doninhas, fantasmas e outros vilões variados. Galera, o jogo é muito bom ali, né. Mas o game que eu conheci quando eu comprei lá na Parecida do Norte, aí. É um game que eu demorei a zerar, também é bem travado. É bem pesado jogar com ele. Dificilmente você costuma jogar com jogabilidade rápida, né. Mas depois que você pega o jeito ali, vai embora. É um jogo que vale a pena jogar até hoje, né. Existem versões também para Mega Drive, que é um pouco diferente, mas fica na mesma essência ali. Zé Comé, que ele não jogou, galera. Vale a pena aí. O jogo não tem mestre, não. Só passando fase meio que completando os desafios ali, né. Isso é o Zé Comé de Super Nintendo, galera. The Lion King, Rei Leão de Super Nintendo. Jogo lançado em 94 também, né. É um jogo eletrônico de plataforma, baseado no filme com o mesmo nome, né. Filme da Walt Disney dos anos 90, aí. As fases são bem semelhantes às algumas partes do filme, né. Quem viu o filme aí, rapidamente vai lembrar de algumas partes aí. Então, o jogo possui dez fases, né. Sendo seis fases com o Simba e filhotes, igual eu tô jogando agora aí. E depois mais quatro fases com o Simba já adulto, né. E aí que as coisas dificultam bastante também, né. O final do jogo é o seguinte, a gente enfrenta o tio dele, Scar, né. Em busca de vingança aí, por ter matado o Mufasa. E é um jogo muito bom, galera. Porém, não se engane não, achando que é um jogo muito fácil, né. Que é bonitinho, é carismático. Não, o jogo é bem difícil. É, dificilmente você vai zerar na primeira vez que você vai jogar. Você vai passar bastante raiva nele, né. Inclusive, algumas fases aí. Uma que a gente joga em cima de um avestruz. E é brava demais a fase. Tem muitos obstáculos pra pular, pra baixar. Entre outras aí, né. A fase também que tá adulto também. A da manada, de que vem de Gnu. É um jogo que também me leva à infância lá. Me deixa muita raiva, passei muita raiva com esse game aí. Mas hoje em dia, o zero é de boa aí, né. Só treinar um pouquinho, relembrar aí que vai de boa, galera. Então, esse aí é o Rei Leão de Super Nintendo, galera. Aladdin, jogo lançado em 93, né. O que dizer esse jogo, galera. Esse jogo aí não tem o tempo de dizer. É um jogaço, um jogo muito bom aí, né. Ele é baseado em um filme com o mesmo nome, né. E foi desenvolvido e distribuído pela Capcom. O que vem da Capcom, você sabe, né, galera. De qualidade, é um jogo bom. O jogo é bem interessante, né. Pelo motivo de... Quem conhece a versão do Mega Drive aí, né. Que é bem diferente, é um pouco mais escura a imagem. Ele tem uma faquinha ali, uma espada pra atingir os inimigos ali. Mas são dois jogos bem distintos aí. Eu, particularmente, sempre preferi do Super Nintendo. Sei lá, é... Renata Nostalgia mesmo ali. Eu preferi sempre muito mais essa daí. Mas, é... Essa versão que diferencia muito é a seguinte. Tem essa capinha que você vai pegar daqui a pouco ali. Que serve pra nanoar. Alguns itens que no Mega Drive não tem, né. E é um jogo muito bom também. Vale a pena jogar até hoje. É um jogo de fácil. Porém, assim, tem que treinar um pouquinho. Tem uma fase do tapete que é bem enjoada, né. Bem chatinha mesmo. Onde você pode tentar uma Game Over brincando ali, né. Os mestres também são bem interessantes. Bem variados também, né, galera. E se a gente pensa em jogos, pensa em comentários, galera. Só quem jogou mesmo pra... Lembrar a nostalgia que esse jogo passa pra gente aí. Maladinho Super Nintendo, galera. Recomendo a todos aí. Tom Jerry. Então, isso aí marcou muito a minha infância aí. Inclusive, eu lembro até hoje, né. Então, o jogo tem um enredo um pouco fraco, né. Que é contado apenas no manual do game. Pra quem teve felicidade de ter na época, né. E algumas frases do jogo aí. O jogador joga com o Jerry, né. Que tem que viajar do cinema até a sua casa. De volta pra casa, né. Enquanto tenta evitar ser empancado pelo Tom, né. Então, existem modos de dois jogadores, né. Onde o segundo play joga com o Tuffy. Que se diz ser o sobrinho do Jerry, né. O jogo tem vários cenários de fase, né. Pra sair, assim, pra sair no cinema. Tem uma fase ali do lixão. Tem uma fase de brinquedo também. Onde você parece estar na casa dele, né. É, fase variadas também. Igual essa próxima pra aparecer agora aí. Acho que é uma usina, parece. É uma coisa assim, né. Uma fábrica, né. Esteiras, assim, né. E é um jogo maneiro, galera. Vale a pena ser jogado. Jogo pequeno. Dá pra virar em meia hora e ser zero game aí, galera. Então, esse aí é o Tom Jerry de Super Nintendo. The Magical Quest. Sterling e Mickey Mouse. Jogo lançado em 92, né. Para o Super Nintendo. E posteriormente foi relançado. Para o Game Boy Advance em 2002, né. O jogo apresenta 6 níveis. Com 4 trajes diferentes de roupa, né. É ajudado por Mickey Mouse. No primeiro player. E o segundo player joga com o Donald. É, ajudado o jogo é o seguinte, né. O Mickey tem que sair em sua jornada. Para salvar o sacaço de um bruto. Que foi sequestrado pelo Patch. Durante um jogo de pega-pega com seus amigos. O jogo, especialmente. O sistema de roupas e gráficos, né. Recebeu críticas positivas. Mas foi criticado. Porque é um jogo muito curto, né. Termina rápido. E por base de 50 minutos a 1 hora. É uma curiosidade ainda. Que teve um corte que estava sendo feito para Mega Drive. Mas foi abandonado e cancelado. Que pena aí, galera. Poderia ter um jogo para Mega Drive também. E provavelmente seria diferente com fases novas. Esse é o primeiro de uma sequência, né. No The Magical Quest, né. Onde temos ainda o 2 e o 3 ainda. Para conhecer. Posteriormente. E eu preferi botar esse daí. Que foi o que mais me marcou na época. Eu joguei muito esse daí. É isso aí, galera. Agora é a vez do Goof Troop, né. Um dos melhores jogos de todos os tempos para mim aí. Principalmente Super Nintendo aí. É um jogo que eu gosto muito. Joguei muito. Verei várias vezes aí. Inclusive até para o canal aí. Eu e o meu amigo Carlos Eduardo. Fazer duas hacks também que estão aí no meu canal. Deem uma olhada aí, né. É um jogo de ação, aventura, né. E panzles, né. Que foi desenvolvida pela Capcom. O jogo é baseado na série de mesmo nome dos anos 90 ali, né. E antes de começar, né. A jogar, o jogador pode escolher entre Bafo. Opa. Desculpa. Bafo não. Pateta e Max. Onde Pateta é mais lento e mais forte. E o Max é mais rápido e mais fraco. Caso o jogador escolha o modo multiplayer. Ele pode escolher entre jogar com um ou com o outro, respectivamente. Então, no jogo é o seguinte. Passa por cinco áreas na ilha de Sponerville, né. Uma praia, que é a primeira fase aí. Uma vila que está sendo atacada. Um castelo assombrado. E um vale montanhoso, né. E, por fim, aí o navio pirata e o Capitão Pet, né. Onde o Bafo de Onça e seu filho BJ estão mantidos como reféns. Cada área possui um chefe correspondente, né. Com exceção do próximo, do primeiro nível aí, que possui um grupo de gestos como chefe. E gestos são esse rapazinho que acabei de matar aí, ó. Vai ser vários deles aí vermelhos pra você matar. Então, esse game aí, galera, é muito bom mesmo, galera. É um jogo muito cooperativo. O Deus é jogar de dois ali e se divertir à vontade, galera. Basta e joga que você não vai se arrepender, não. Esse é o Goofy Trooper, galera. É o melhor jogo de desenho pra mim aí. Então, galera, é isso aí. Agradeço quem ficou até aqui. Tamo junto aí. Contem aquele like de vocês aí. E outra coisa, galera. Eu vou deixar aí nos cards em cima pra vocês agora aí, ó. Dois vídeos bons aí também que vocês verem aí no canal. São o Top 20 de Super Nintendo e o Top 20 de Mega Drive aí, galera. Então, escolhi, cliquem aí. Fiquem à vontade aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!